Você pode fingir que tá bem Que pra você não sou mais ninguém Vai beijar, vai amar, vai beber E não vai conseguir me esquecer Vai se a cara se luta e se engana Prova outra boca, faz em outra cama Aí diz que tá melhor sem mim Mas se eu te ligar, te procurar Basta um olho pra você tremer na base Eu não sou qualquer saudade Mas se eu te ligar, te procurar Basta um olho pra você tremer na base Eu não sou qualquer saudade Eu não sou qualquer saudade Vai se a cara se luta e se engana Prova outra boca, faz em outra cama Aí diz que tá melhor sem mim Mas se eu te ligar, te procurar Basta um olho pra você tremer na base Eu não sou qualquer saudade Mas se eu te ligar, te procurar Basta um olho pra você tremer na base Eu não sou qualquer saudade Eu não sou qualquer saudade Eu não vou ficar sozinha Eu não vou ficar sozinha Eu não vou ficar sozinha Eu não vou ficar sozinha